O assalto que aconteceu lá na cooperativa região Vale do Ivaí, uma outra ação, dessa vez ali na região de Engenheiro Beltrão, uma carga milionária, a polícia, a rodoviária estadual acabou recuperando. O que que tinha? Veneno. É, por quê? Porque tá na hora dos agricultores comprarem veneno, porque eles vão plantar o soja. E nisso, os malandros, os ladrões continuam agindo. A carga de agrotóxicos recuperada pela polícia rodoviária estadual foi avaliada em aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. A mercadoria foi roubada de uma empresa na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Antes de vir para o Paraná, ainda passou pelo estado de Minas Gerais. A abordagem ao caminhoneiro que foi preso transportando os agrotóxicos aconteceu na PR317, próxima a Engenheiro Beltrão. Depois que a empresa de monitoramento fez o rastreamento da carga e teve a localização dela. A empresa de monitoramento repassou à polícia rodoviária que uma carga de veneno teria sido roubada na cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. E dentro desse monitoramento, que eles conseguiram fazer o levantamento, estaria passando por nossa região, estaria passando pela rodovia 317, chegando em Maringá, sentido Acascavel, Forte de Iguaçu. A informação foi eliminar. Diante dessa informação, a nossa equipe saiu no encalço e patrulhamento pela rodovia, onde lá no KM 160 localizou um veículo com as características. Fez a abordagem e dedicação do condutor. O motorista apresentou uma nota fiscal muito semelhante à original, mas um detalhe chamou a atenção dos policiais rodoviários. O valor do frete, que não estava compatível ao tipo de mercadoria. Ele então foi indagado com outras questões, entrou em contradição e acabou então confessando que havia sido contratado para fazer esse transporte pelo valor de 5 mil reais. A missão dele era pegar lá em Minas Gerais o canhão e realizar a entrega dele na região de Cascavel, já no oeste paranaense. O condutor foi autuado, foi preso de fregante, encaminhado e a carga toda recuperada. Capitão, esse pode ser o início de um trabalho que, consequentemente, pode, na investigação, encontrar mais pessoas envolvidas, porque demonstra ser algo um pouco mais organizado. Sim, com certeza. Pela conduta, até pelo fato de como saiu de lá, o método saiu, ocorreu em outro estado, vim para o nosso estado. Então, isso demonstra. E até pelo fato de outros casos que estão acontecendo no nosso estado, que mais ou menos são similares. Então, acreditamos que pode haver uma quadrilha grande envolvida nessa questão. O delegado da Polícia Civil, lá de Engenheiro Doutrão, já vai dar início a uma investigação para tentar ramificar e levantar quem são essas pessoas envolvidas. Esse tipo de mercadoria roubada e as recuperações, apreensões delas sendo transportadas de maneira ilegal para as nossas ovovias, cresceu ultimamente, né, Capitão? Sim, ela houve um crescimento em decorrência do valor do produto. Então, hoje, dentro do mercado, houve uma valorização muito grande. E isso fez crescer, então, a visão por parte dos criminosos, né, no tocante, a questão do roubo desse tipo de transporte. Polícia Rodoviária Estadual falando, né, boa ação da polícia, carga recuperada. Como é que consegue descobrir que a carga está passando pela região de Maringá, se vê lá de Minas Gerais? As empresas especializadas em monitoramento, principalmente de carga valiosa, expõem um chipzinho dentro de uma caixa dessa aí, lá no meio. E ninguém sabe, só eles sabem que tem, entendeu? E aí eles conseguem monitorar por onde está passando essa carga. E aí descobriram que estava aqui para o lado de Maringá, pegaram ali o engenheiro Beltrão. Bom trabalho da polícia rodoviária, motorista está na unha da polícia e da justiça. Vem comigo que agora o Antônio do Solucionador está querendo falar com você. Então, fala, Antônio. Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos. Você que está me vendo agora nesse horário do almoço, quarta-feira, meio de semana, estamos prestes a terminar o mês de setembro e ainda dá tempo de você começar o mês de outubro tendo as suas dívidas renegociadas pela nossa equipe de especialistas. Então, você que está me vendo agora no horário do almoço, pegue o seu celular, deixe o seu joinha para nós no 449-9166-324. Nesse momento, uma equipe de mais de 40 pessoas aguardando o seu joinha para esclarecer as suas dúvidas a respeito das suas dívidas do seu cheque especial, empréstimo bancário e financiamento de veículos. Se você tem algumas dessas dívidas, entre em contato, bate um papo lá com a nossa equipe e eu tenho certeza que você vai se surpreender quando ficar sabendo o quanto estão cobrando a mais nas suas dívidas e o quanto é justo que você pague de uma maneira reduzida. Então, vamos lá e deixe o seu joinha para nós. Mas tem que ser agora, durante o Balanço Geral, para garantir a análise gratuita no 99166-3241. 99166-3241, Salsicha. Fale você também com o Solucionador.